Mas quando um clube não tem dinheiro para pagar 200 mil quanzas a um árbitro, tem que ponderar se de facto está em condições de se transformar numa empresa, de ser de facto profissional, de se poder amanhã constituir numa SAD. Que essa é outra questão que tem que ser discutida. Essa falsa questão de que nós temos tudo para nos transformarmos em SAD tem consequências que ainda ninguém mediu. E é preciso pararmos um bocadinho, refletirmos sobre os passos que queremos dar e se efetivamente estamos em condições de os dar. Nós não podemos querer ser país do primeiro mundo numas coisas e ser país do quarto mundo noutras. Nós temos que evoluir com alguma lógica. Alguma lógica. E nesta era disso, será possível, Sr. Ministro, nesse cenário, termos, por exemplo, uma liga de futebol em Angola? Como é que eu olho para isso? Com prudência, com cautela? Eu não gosto de pôr ovos em ninhos de terceiros. Eu deixo aqueles que têm que, em primeira instância, discutir essas questões que o façam. Com a liberdade necessária. Sem qualquer tipo de condicionamento. Mas que o façam com realismo. Que o façam com realismo. Se o Vasco Quinguri hoje me disser que os clubes que estão na primeira divisão de futebol, todos eles têm condições para se transformar em SAD, é uma opinião do Vasco Quinguri. E qual é a opinião do Sr. Ministro? A minha opinião é que um clube para se transformar em SAD deve, antes de tudo, ter património próprio. Um clube que nem património tem, como é que pode ser uma SAD? Então, nós temos que refletir sem estar aqui com controvérsias, nem. Sermos realistas. Realistas. Qual é o nível de gestão dos nossos clubes? Os nossos clubes têm a sua contabilidade. Eu não estou a falar deste ou daquele. Estou a falar da generalidade dos clubes. Têm, de facto, a sua organização administrativa ou financeira forte? Bem organizada? Todos os clubes que estão na primeira divisão têm esse perfil? Então, que liga é que nós queremos? Uma liga há dois tempos? Uma liga com clubes que podem ser SADs e clubes que podem não se constituir em SADs? Ou não têm condições para se constituir em SADs? Os homens do futebol já discutiram isto de coração aberto, sem objetivos eleitoralistas, sem truques na manga. Já se abriram a um debate sério, honesto, desinteressado, pensando apenas no futebol? Pensando apenas no futebol? TV Belas. Juntos criamos a nossa história.